Salve rapaziada, sou Vika da Taverna do Subika, é rapaziada, olha quem está comigo, sabe quem é o Fernando Jansson, cara, principalmente o cara que é interpretado de uma das músicas mais legais que eu acho que tem, tá, mas que a gente não acha, cara, olha que legal, fora as outras, quais outras músicas que você trouxe pra nós, a gente não dá pra ver aqui. Eu tenho uma primeira vez em Milano, eu tenho quatro índices, Salamim e Tuanas também, eu adaptei, Xinjiang também, meu Deus, tem um desafio de adaptar aquela série, e Yu-Gi-Oh! Eu e eu também, desde a primeira temporada até, a primeira temporada que ele sobe as cartas, nossa cara, que legal, essa eu não sabia não, é a primeira vez que eu consigo conversar com ele, cara, já estava no radar assim, já faz tempo, tá, bom, eu mostro com o Paulo Bianchi já pedindo uma palhinha também, agora eu quero que você dê uma palhinha que é uma coisa de um viagem, pode ser. Quero mudar o mundo, cruzar os céus e nadar a temer, séculos passam no seu mundo, no brilho de um sorriso, tem uma força que me guia, é o país do mundo. Olha, e quais são as redes sociais de fãs? Foi o Instagram, né, que é mais fácil. O Instagram é o que você tem a falar sobre esse momento especial pra gente, referente à cultura geek, né, que tá rolando aqui, o primeiro festival da cultura geek na Liberdade, com certeza vai ter pros outros anos. Sim, é um momento especial de celebração de uma coisa que tá, uma cultura que tá crescendo muito, exponencialmente, né, e eu queria inclusive aproveitar a oportunidade pra falar que eu tô fazendo adaptação e criação das músicas de abertura e encerramento de uma série que chama Princesas do Apocalipse, que é um jogo de RPG ao vivo, né, e cuja função maior é trabalhar saúde mental, né, através de gamificação. Então, trabalhar ansiedade, transtorno de estresse crostraumático, depressão, a gente consegue curar muita coisa através de game. Olha que interessante, galera, e olha que nós estamos agora no Setembro Amarelo, tá, que fala justamente da questão da prevenção, a saúde mental, o Carma 4, você que tem algum problema, você não tá sozinho, tá, você também pode procurar o CVV, que é 188, né, então tem todas essas coisas, e olha, ele já tá ligado a esse tipo de trabalho, que digno. Sim, porque lá você pode conhecer outras pessoas, trabalhar as habilidades sociais, né, soft skills, pode ajudar muito uma pessoa com transtorno. E é isso aí. Cara, foi um prazer falar com você, já passamos as redes sociais pra você, obrigado Paulo Bianchi por me ajudar aí, que acabou a batera do celular, e agora ele vai me mandar o restante dessa gravação. É por isso que eu digo, selo, like a prova, venha beber na tabela de titio, sou o Vika, porque aqui a cultura pop acontece. Salve, rapaziada, sou o Vika, da tabela do Vika, beleza com vocês, e estou aqui ainda dentro do, dentro é ótimo, estou no Festival Geek, é o primeiro festival da cultura geek aqui em São Paulo, era pra ser no dia 25, não foi? De maio, aí agora, canônico, agora vai ser canônico, vai ter todo ano, na liberdade, beleza? Então, só vem, rapaziada, o ano que vem, porque esse vídeo já é gravado. E eu tô aqui com o Leandro Moreiro, né? E aí, galera? Beleza? Nossa, mano, cara, eu tô muito feliz de te conhecer, finalmente. Obrigado. E gostaria que pra que você falasse um pouquinho, quais são os personagens que você já tomou, tá? Pra galera que não te conhece, porque eu não convido muito. Bom, um deles é o Black Hat de Vilanesco, pra quem gosta de Vilanesco, eu faço a voz dele. Pra quem joga Mobile Legends, eu faço aulas de Mobile Legends, faço Ken Sudo de Threads of the Elite, enfim, Lodin Rejima de Beyblade, vários personagens bacanas. Aí segue no Insta lá, que lá eu sempre posto as coisas que eu faço. É isso aí. E também gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse momento maravilhoso que estamos vivendo aqui hoje, o milhão de sol. Fomos abençoados com esse sol maravilhoso. Nossa, demais, demais. Tava previsto chuva para São Paulo nessa data, dia 17 do 9, e hoje estamos aqui falando de cultura quente. Sabe por que que fez sol? Porque tá aqui, ó, dois Leandro, os caras pés quentes, trouxeram sol. Rapaz! Pessoal, sensacional estar aqui. Fiquei muito feliz de participar dessa primeira edição. E como eu falei, que seja a primeira de muitas que a gente possa fazer esse evento aí sempre, todos os anos, pra galera que foi hoje. E é isso. Valeu. Foi um prazer conversar com você, Leandro. De Leandro pra Leandro, não é de mulher pra mulher, né? É Leandro pra Leandro. Vai ter Leandro, né, pô? Mas não é assim, não, tipo. Mas é isso aí. Seu Laika Prof. Venha beber na Taverna de Tio, sou o Vika, porque aqui é contra o que que acontece. Valeu! Salve, rapaziada. Sou Vika da Taverna de Sou Vika. Estou aqui no Festival Geek. É o primeiro festival da Cultura Geek aqui na Liberdade. É isso aí, cara. Então vamos lá. Vamos falar com quem, mano? Daniel Guerra. Salve, gente. E aí, mano? Mais um bom convite aí. Estamos aqui hoje no Festival da Cultura Geek na Liberdade. Cara, tá muito legal esse vídeo. Tá muito legal. Cara, vocês não vão acreditar. Eu já conheço o Daniel aqui de alguns outros piramavernas. Com o Tanjiro. Mas nem repite aí, meu pelo começar a empiar aqui, ó. E aí eu falei. Eu sinto um cheiro de údio nesse cara. De údio? Vai ter aí qual? Vai te ir a ser. Vai te ir a ser, cara. Cara. E claro, você foi demais, cara. Sua produção do trabalho foi incrível. Eu sou um grande de hoje também. Cara, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado pelo convite do meu trabalho. E entre outros, né, também, que nem recentemente, teve o Slantanque, né, que estava no Sinem. Um monte de outro play e outra viagem. E os protagonistas eu fiquei muito feliz, mano. Muito bom, cara. É, eu não sei se vocês já sabem, eu tenho aqui, não, mas a taverna a gente já fez de especial de novo. Ah, onde que? Você está por aqui. Seu caracol, João. Ô, ô, ô. O Wilken. O Wilken. O Wilken, grande Wilken. O Wilken, né, que é nacional. Beijo, meu querido. Te adoro. É isso. Cara, eu vi muito tempo de você te contar aqui de novo, que você tá gostinho, que você fazer cada vez mais coisas boas para a toagem nacional. Ontem, no meu canal, a gente abordou essa questão, né, de tudo lá, de tudo em casa. E a gente sabe muito bem que nós estamos estudando o lar, porque é o melhor trabalho que é feito no mundo, diferente do lado de nós, tá? É por isso que eu soube que eu me explico cada vez mais em tudo, pensar em estudar o lar, que eu lembro, que o corpo, se tiver grana pra fazer isso, terei que fazer. Não sei se vai dar certo, mas eu vou tentar, pelo menos tem ainda, cara. Pelo menos é onde ele. Não, cara. Cara, foi mais uma vez um prazer falar com você. Obrigado, Wilken. E aí, ó, você venha, não é certo, talvez, porque esse vídeo aqui já tá sendo gravado, então vai, já tá acontecendo. Já tá acontecendo. Vem uma hora que vem, quem sabe que você encontrou o nosso Daniel de novo. Tanto que essa é a primeira edição, então vão ter outra, gente. E já vou fazer um convite aqui, tá? Vou fazer um convite. Eu vou tentar fazer mais outra edição desse especial dia de hoje e eu quero você no canal, então. Pô, louco. Vamos combinar isso aí, então. Vamos combinar. Eu já tinha falado, já, mas esqueci de falar com o cara. Eu esqueci das coisas, eu tô vendo. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Cedo ou na cabró e venha beber aqui na taberna, porque aqui é a cultura geek que acontece. Valeu, gente. Salve, rapaziada. Sou Mika da taberna do Somika. Beleza com vocês? É isso aí. Hoje estou aqui no festival da cultura geek que acontece. Primeiro feito em São Paulo, na Praça da Liberdade. Agora, e com quem estou aqui hoje, mano? Oi, gente. Primeiro festival da cultura geek aqui na Unidade. Tá sendo muito legal. É isso aí, rapaziada. Ô, Jôzinho, me dê uma coisa, cara. Depois desse período que você fez a Coriana, a Coréia, eu sou meio assim, cara. Eu tô toda hora com os nomes. Por isso que eu tenho que perguntar se dá certo. E aí, o que você tem que ver, cara? Ainda bem gostaria que você fale assim como que, neste momento aqui, em especial, os nerds. Estou muito feliz de estar aqui. Está sendo muito, muito, muito legal ver as pessoas que possam ler. O evento todo também está muito bom. E estou muito animado para assinar o balco para começar com o mundo. E agora, neste momento, eu tenho estudado mesmo. E aproveitando aí para pensar em novas coisas. Também me dedicar às minhas redes sociais. E no lado, arroba João Pedro Seu Grito. E é isso. Olha, que maravilha, cara. Muito feliz de ter com o ano de você. Mesmo que seja breve. Fazer isso aí. Para que te falhe, o que você vai fazer aqui hoje, meu filho? O que você veio fazer aqui hoje? Não estou entendendo nada. Agora, daqui a pouco, eu vou subir lá no palco para conversar com o mundo. Mas eu também estou ativo, estou no show. Eu tenho muitas pessoas que vão estar lá. E eu quero dar uma olhada na praça. Porque eu também adoro estarmos aqui. É isso aí, rapaz. Foi um prazer que eu estou lá contigo. Estamos juntos de novo. É isso aí. Seja moleque, vamos nós. Vem para o futuro que está aqui também. Porque aqui é a futura que está aqui. Salve, rapaziada. Sou o Vinca da Taverna do Sulvinca. Beleza com vocês? Estamos hoje aqui, agora, com o nosso... Valeu. Meu... É o... Mano, eu estou muito feliz porque hoje o dia é especial para todos nós, a Cultura Geek. O primeiro festival da Cultura Geek feito na Praça da Liberdade. Olha que maravilha. Ali, João, gostaria de você falar assim um pouquinho sobre esse momento especial. E o que você veio fazer aqui hoje? Óbvio que ele veio cantar, né? Mas a pergunta tem que ser feita. Eu vim compartilhar com a pessoa com a minha alegria, a minha satisfação de estar aqui. Porque nesse momento, ele tocava, lembra a nossa partida. Por exemplo, o início, pela oportunidade e pela qualidade do que está sendo realizado aqui. E como eu tinha comentado aí com os amigos também, é muito bacana a gente ter essa celebração da cultura aqui. E a união de vários saberes e fazeres artistas e culturais. A cultura da cultura brasileira, da cultura brasileira, de cultura junto e misturado. Porque isso é um aprendizado também. Sempre aprendendo. Aprendendo o modelo aqui. São pessoas que têm um aprendo. E elas amam, fazem. A motivação é fazer com alegria, com amor, com sinceridade. E é o que eu vejo em todo o programa. Isso é muito especial. Olha que maravilha. E você também tinha que fazer parte desse momento, né? Você dá uma misturada nessa parte toda, né? E tudo que você trouxe pela nossa cultura. Você recebeu o qual, entre outras aí. Pô, cara. Eu só tenho que agradecer mais uma vez, porque eu sempre agradeço muito. Um amante da música, né? Não conta muito. E você é um baixista também, cara. Eu achei. Eu tento pegar as aulas com eles. Pra me tornar um baixista, bom. Eu sou meio a meia boca, né? Então, quem sabe, eu aprendo uma coisa com a gente. Não, não vou estragar perto de cadeira, que tu é perfeito. Nada bom. E foi. Vizinho, muito obrigado mais uma vez. É isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. E o ano que vem, você vem de novo, né? Porque eu tenho certeza que vai ter de novo. Só vem, rapaziada. Porque é que a cultura aqui te acusou. É, tá. A cultura aqui que acontece. Mas pra perto, que você não pega. Salve, rapaziada. Sou Vica da Taverna do Sovica. Beleza com vocês? Hoje estamos aonde? Na Praça da Liberdade. Exatamente. E o que que tá rolando aqui hoje? O primeiro festival geek da cultura geek. Exatamente. Eu toquei com quem aqui do meu lado? Novamente com o senhor Nelson Sato, da Sato Company. Oi, pessoal. Oh, que maravilha. Prazer em vê-lo. Igualmente. Beleza. Eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua felicidade em prova de estar junto de novo, prestigiando o evento da cultura hoop e da cultura geek. Já que você também estreou alguns meses atrás o cinema da Sato. E agora tá aqui de novo. Um momento especial para a cultura geek. Bom, Praça da Liberdade, o bairro da liberdade, é simbólico, né? Aqui que a maioria dos descendentes imigrantes japoneses acabaram se concentrando com lojas, com comércio. E hoje tá realizando esse primeiro festival geek através do vereador Aurélio Nomura. Pra mim é muito nada implicante, né? Porque eu vejo esse número de fãs crescente, o pessoal vindo frequentar o bairro. Pra mim é muito bacana. Fico muito feliz. Maravilha, ó. Quem não viu, não vai ver mais. Mas vai ver o ano que vem, tá? Além do dia 25 de maio, que é o dia da cultura pop, beleza? E dia, parece que também é aniversário do meu canal por aí. Olha que legal, hein? A mesa semana. E olha lá, hein? A gente vai ter também esse momento especial todo ano. Já pensou que você, todo ano eu vim pra Praça da Liberdade e mais esse mais a cultura geek. Só vem, rapaziada, porque aqui a cultura geek acontece.